Se eleito, como o senhor pretende trabalhar o sistema de nomeação dos diretores das agências reguladoras? Olha, meritocracia e ponto. Em Minas Gerais, eu fiz isso. Para você ocupar um cargo, Fernando, na área administrativa ou financeira... Nenhum deputado e senador vai poder indicar diretor de agência? Mas não vai passar nem perto, e nem ministro, e nem diretor de nada. Essa não é a lógica que funciona. Nós temos que inverter de forma definitiva essa lógica perversa, onde os espaços públicos são feudos de grupos partidários, ou de grupos dentro dos próprios partidos. Ou grupos econômicos também, né? Também, que é mais grave, ou tão grave, e grupos dentro dos próprios partidos políticos. Eu criei uma regra, que alguns outros... São Paulo, inclusive, depois, felizmente, a seguiu de forma muito positiva. Para você ocupar um cargo na área financeira ou administrativa, na administração direta ou no Estado, você tem que passar por uma certificação feita por um órgão externo ao Estado. No nosso caso, a Universidade Federal de Minas Gerais. Todos os nomes indicados para as agências terão que passar por essa qualificação, por essa avaliação, para estarem disponíveis. Nós vamos substituir, Fernando, e acredite nisso, você vai comprovar lá na frente. Esse aparelhamento absurdo da máquina pública pela meritocracia. É gente qualificada, que tem essa satisfação a dar à sociedade e à sua própria história de vida. E não a um padrinho e não a partidos políticos. O que o governo do PT fez com as agências reguladoras foi um crime. Elas viraram um balcão de negócios, muitas vezes negócios exclusos, e instrumento para a composição de base parlamentar. Isso não vai acontecer no nosso governo. Obrigado. Obrigado.